Bom dia, o programa está entrando na sua casa e hoje a gente tem uma entrevista imperdível. Não sai daí não que a gente está só começando. Olha só, o programa é quatro estações sem fronteira. Hoje aqui a gente tem uma entrevistada lindíssima, primeiramente. Bem-vindo ao programa quatro estações. Olha, é um grande prazer participar deste programa incrível. Estar aqui com você, Cris, obrigada pela oportunidade. Imagina, a oportunidade é nossa, a Érica. É de Goiânia, né? E tem um projeto maravilhoso. Eu vou pedir para que você fale o nome desse projeto e conte um pouco para o meu público, porque realmente é incrível. Então, meu nome é Érica Vilela e eu produzo um projeto já há oito anos, né? Nós somos do projeto Músicos Goianos pelo Mundo. A grande missão desse projeto é divulgar a música brasileira pelo mundo, através de crianças, de jovens e de músicos profissionais. A música tem um poder transformador. E um deles é justamente isso. Você poder desenvolver no ser essa capacidade de ter cada vez mais paciência, disciplina. É muito importante quando você toca um instrumento, porque você lida com muitos desafios. E todos que vão trazer muitas virtudes, realmente, para a vida das pessoas. E a criança já entra ali com um baseamento para a vida, né? Porque quando você tem disciplina em algo, você já leva isso para a vida. Com certeza. E eu vejo que as pessoas cada vez mais estão buscando esse conhecimento, né? Tocar um instrumento é algo que realmente é muito valorizado, principalmente nos países de primeiro mundo, né? Inclusive, eles dão bolsas integrais para as pessoas que tocam o instrumento ou que são grandes esportistas. Eu já ia falar isso. Esse negócio de sair pelo mundo afora é coisa da Érica. Então, assim, a gente vai para o intervalo no programa e na volta eu quero saber dessa viagem pelo mundo afora e com essas crianças, que ela tem muita coisa para contar para a gente. Já voltamos. Eu vou apresentar para vocês uma blindadora de veículos que eu conheci aqui em Santo André com um atendimento exclusivo. M.K. Blindagem. Referência em qualidade. 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 DDC, Distribuidora do Chapeta. Produtos e equipamentos de limpeza. Os melhores produtos de higiene. Equipamentos para limpeza. O melhor custo-benefício do mercado. Referência e atendimento com soluções adequadas. DDC, Distribuidora do Chapeta. Ligue 3034-3863 ou WhatsApp 99619-1212. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo para você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Elegância e sofisticação são características nítidas do buffet Paraíso Prime. Um espaço único na região. Salão climatizado para até 250 convidados. Entre em contato conosco. Quem não saiu do sofá, eu acredito que vai amar o que a Erika tem para falar. Então é isso, a criançada vai pelo mundo, aí afora, levando esse projeto e você ali junto. Exatamente, nós nunca saímos de Goiânia com menos de 45 pessoas. E para tocar nos maiores teatros e centros históricos do planeta. Em 2012 nós iniciamos o nosso projeto, inauguramos esse grande projeto que foi no Palácio Chobrun em Viena. Assim como o grande prodígio, o maior gênio da música que foi Wolfgang Amadeus Mozart. Aliás, é uma das minhas grandes inspirações. No século XIX, o pai dele, seu Leopoldo, ele teve essa ideia genial, que foi criar as turnês internacionais para apresentar o seu filho prodígio, assim como a irmãzinha dele. E naquela época ele chegou a tocar para o Papa, porque a ideia era realmente ir percorrendo os países da Europa. E baseando neste grande feito, eu tive essa ideia também. Falei, por que não a gente aqui, no século XXI, vamos fazer isso também? O Palácio Chobrun fica em Viena, Salzburgo, 200 quilômetros de Viena. No ano seguinte, a gente foi para a Itália, tocamos em Roma, em Milão, no grande conservatório de Milão. Em Roma, a gente foi recebido pelo nosso grande embaixador, Ricardo Teixeira, que nos recepcionou de uma forma incrível. De lá, a gente foi para a Tunísia, que fica no norte da África. Menina, não volta mais para casa não, né? Fizemos dois grandes festivais de música lá. Fomos recebidos pelo embaixador, que foi incrível também. E no ano seguinte, eu pensei, agora nós vamos para a Espanha. Tocamos em Madrid e Barcelona. Em Barcelona, nós fomos recebidos por um bisneto de um compositor que a gente toca nos nossos concertos, que é o Lourenço Fernandes, um grande compositor brasileiro. Tocamos no Lê Auditório. Duas semanas antes, o Lang Lang tinha tocado lá, que é um dos maiores pianistas do mundo. Aí, quando foi no ano seguinte, eu pensei, não, agora eu vou ser mais audaciosa. Para onde essa mulher foi, gente? Para onde? Que audácia é essa? Então, nada mais, nada menos que o Carnic Hall em Nova York. Está metida! Essa Érica, menina! E foi que foi? Então, aí nós conseguimos lá, no Carnic Hall, em 2015, nós inauguramos os Estados Unidos. Nós fomos para a América, até então era só a Europa. Muito interessante, porque a gente estava na Espanha, né? E nós nos deparamos com a filha do Charlie Chaplin, no restaurante onde a gente estava. Simples assim? Simples assim. E aí, nossos alunos falaram, olha lá, é a Geraldine Chaplin e tal, e chegamos perto dela. E ela ficou encantada, porque ela não esperava que pudesse existir um projeto assim, do Brasil, né? Porque as pessoas sempre pensam que no Brasil a gente só faz samba, ou então, música sertaneja. E não é isso. No Goiás, lá do Goiás, a gente tem muita música sertaneja, né? Então, as pessoas não imaginam que a gente tenha um polo muito forte em música clássica. Por causa de tudo isso, nós recebemos, assim, um apoio incrível. Nós inauguramos o projeto social. O ano passado, a gente tocou em Moscou, também em São Petersburgo. E levamos um membro da Orquestra Sinfônica Jovem, pessoas muito simples, que nem tinham instrumento dele, né? E por causa desse projeto, a gente conseguiu, assim, mudar a vida dele, né? E conseguimos... ele ganhou o violino dele. A gente tem, hoje, apoio de muitos artistas, né? O próprio Orlando Moraes é uma pessoa maravilhosa, que me ajuda muito. E a gente tem conseguido aí desbravar esse mundo. Tocamos também em Paris, que eu acabei não falando. Tocamos em Paris, a Rússia, né? E agora, com essa oportunidade, a gente pode também ajudar essas pessoas que não têm condições, né? Parabéns, parabéns, fazendo o projeto, fazendo a diferença na vida de um jovem aí, que não tem essa condição. Obrigada pelo carinho de sempre e volte mais vezes ao programa. Eu que agradeço, obrigada. Nosso programa chegou ao final. Olha só que bela entrevista, né? Com a Érica. Parabéns pelo projeto, Érica. Parabéns a todo mundo de Goiás aí também. Meu beijo, né? Quem está me assistindo pelas redes sociais. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.